Fala, Vete! Vem comigo para mais um caso muito legal esse caso. Olha só, o Yorkshire, de dois meses apenas, ele seria vendido naquela semana, mas o proprietário percebeu uma apatia e uma tosse, ele tinha sinais clínicos inespecíficos. Então, no exame físico, apresentava hipertemia, tosse, hábitos de roer objetos. Então, foi solicitado um exame radiográfico desse paciente. E nesse exame radiográfico, a gente observa que o tórax está normal para um filhotinho, mas tem uma mancha alveolar, caudal dorsal nesse paciente. Opa, o que pode ser isso? E ela se repete também na lateral esquerda. E aí, olha aqui onde ela está. Broncogramas aéreos. Bom, o pessoal lá se confundiu um pouquinho e resolveu eliminar a possibilidade de corpo estranho. Fizeram um exame contrastado e tinha alguma desmotilidade, porque o contraste ficou retido no esôfago, mas passou, foi para o estômago numa boa. Então, podem ver que o contraste progrediu. E aqui não é percurso de esôfago, né? Isso aqui é pulmonar, não tem corpo estranho esofágico. Mas a clínica do paciente estava um pouco estranha, resolveram descartar com o exame contrastado. E aí, ficou mais fácil o nosso diagnóstico, né? Quais são as possibilidades nesse caso? Paciente jovem, com tosse. O que vocês acham? O que vocês acham que é essa mancha alveolar e não tem nenhuma alteração importante no esôfago? Bom, foi iniciado o tratamento com antibiótico-terapia, sobre a suspeita de pneumonia. Controle radiográfico 11 dias, olha só. Sumiu aquela mancha alveolar. Então, esse era um quadro de pneumonia, tá bom? Uma pneumonia bacteriana que respondeu muito bem ao tratamento, tá bom? E olha o posicionamento desse paciente. Na lateral fica tranquilo, a gente não tem problema em ver o tórax dessa forma, mas na VD, às vezes, é difícil, né? Posicionar um filhotinho. Então, esse é um caso de pneumonia. E algumas pneumonias, dependendo da localização delas, podem confundir, às vezes, com o corpo estranho esofágico. Mas uma análise bem acurada, né? E, às vezes, com exames contrastados, você elimina essa possibilidade ou confirma, sim, que há um corpo estranho no esôfago. Tá bom? E, então, é isso aí. Esse foi um caso que a gente recebeu na Teleradiologia e está disponível para vocês verem aí o exame completo desse paciente e o controle dele também, confirmando a pneumonia bacteriana. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Tamo junto. Um abraço! Um abraço! Um abraço!